Eu estava então decidida. Iria lançar uma análise em vídeo de Alan Wake 2. Mas seu canal é sobre Resident Evil, as pessoas vão dizer. Mas não me importo. O lugar obscuro me consumiu por tantos dias que a experiência se tornou um divisor de águas na minha vida gamer. Um divisor de águas na indústria gamer. Sam Lake, você é genial. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim falar de Resident Evil, mas eu não vim falar de Resident Evil ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje eu vou fazer a minha análise de Alan Wake 2. Um jogo em que eu estava obcecada. Eu passava 80% do meu tempo falando de Alan Wake 2 e nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse para eu poder continuar falando de Alan Wake 2. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei, como foi a minha experiência com o jogo, e claro, eu como fã de Resident Evil de longa data e tendo recebido muitas perguntas a respeito de mas Resident Evil é parecido? Alowe que é parecido com Resident Evil? Se eu comprar, eu vou gostar? E tudo mais, por eu ser fã de Resident Evil? A gente vai falar sobre tudo isso nessa análise. Mas antes eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito. Eu sei que eu passei um pouco do timing de gravar essa análise do Alan Wake, mas eu estava platinando o jogo. Eu terminei o jogo com 33 horas e não me arrependo. Foram horas muito bem preenchidas, com muita imersão. Eu preferi inclusive não jogar em live justamente para poder ter uma imersão maior e eu vou falar sobre isso também nessa análise. Então, gente, deixa o like para mim, por favor, para ver se o algoritmo me ajuda, porque eu sei que eu passei do tempo aí. E por favor, compartilha com aquele seu amigo que está em dúvida se ele compra o Alan Wake 2, porque, poxa, ele gosta de Resident Evil, daí ele ouviu falar que é tipo Resident Evil, então já manda para ele também. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o gameplay do jogo, apesar que, eu já vou adiantando para vocês, gameplay e narrativa em Alan Wake 2 não anda nem de mãos dadas. As mãos estão coladas por um super bonder que não solta nunca, elas estão algemadas, entendeu? Então, assim, gameplay e narrativa estão juntinhos em Alan Wake 2. Não adianta você falar, poxa, eu quero um gameplay bem agitado, porque eu não ligo para a narrativa. Cara, os dois andam muito juntos e a gente vai falar sobre isso. Mas, basicamente, o gameplay do Alan Wake 2, ele repete a mesma fórmula do gameplay do Alan Wake 1. Então, sim, você tem armas para se defender, mas é claro que a sua lanterna, ela também é uma arma contra a escuridão. Então, você precisa usar a lanterna para você poder quebrar a escuridão dentro dos inimigos e, assim, você pode torná-los tangíveis, né? Para você poder acertar as balas. Dá para você acertar neles também sem você usar a lanterna? Porque, afinal de contas, a lanterna, ela tem pilha, então ela vai gastando. Aí vai chegar uma hora que você não vai ter pilha. E aí, como é que você faz, né? Como é que fica, e aí? Mas, sim, você pode. Só que aí você vai gastar bem mais recursos. E sobre essa questão de recursos, aliás, eu joguei o jogo no normal. Joguei na dificuldade padrão. Toda vez que eu pego um jogo, eu gosto de jogar na dificuldade padrão. Está tudo bem se você gosta do Easy, do modo história, está tudo bem. E também está tudo bem se você prefere já colocar no difícil logo. Eu gosto de jogar, pelo menos, no modo padrão, porque foi a dificuldade padrão que os desenvolvedores criaram para aquele jogo, certo? Eu, particularmente, fiquei com muito recurso sobrando. Muito recurso mesmo. E aí eu vou até entrar agora na parte do inventário, né? Que eu quero falar um pouquinho sobre o inventário. Porque, basicamente, o inventário e o baú, que, na verdade, é uma caixa de sapato, são as únicas coisas, além da perspectiva também da câmera, né? Da câmera no ombro. Mas são as únicas coisas que Alan Wake 2 tem em semelhança com Resident Evil. Eu já vou adiantando isso para vocês, porque, basicamente, a estrutura do jogo, toda a estrutura narrativa do jogo, todo o ritmo do jogo é muito diferente de Resident Evil, tá? Muito diferente mesmo. Então, falando um pouquinho sobre o inventário, ele é totalmente... Não adianta o Sam Lake dizer que não. Na verdade, é muito capaz dele dizer que sim. O inventário é no estilo de Resident Evil. É aquele inventário com os quadradinhos no canto direito, e aí tem os itens lá, e aí você pode expandir pegando algumas partes em que você... Tipo umas mochilinhas, né? Umas pochetezinhas. Tipo pochetezinha do 2 Remake, né? Mas não é exatamente uma pochetezinha, tá? Mas é um item que expande o seu inventário. E você tem vários recursos de defesa também. Então, por exemplo, você pega um sinalizadores, e, às vezes, quando o inimigo te agarra, você consegue, se você tiver silenciador no seu inventário, você consegue usar como item defensivo. E isso ajuda bastante, inclusive. Então, é bem semelhante ao item defensivo que a gente tem no próprio 2 Remake, né? Então, como se fosse aquela faca, como se fosse a granada que você enfia na boca do zumbi e tudo mais. Então, essa semelhança com Resident Evil existe. A gente também tem baú no Alan Wake 2. Só que o baú, ele é, na verdade, uma caixa de sapato. Ele é, literalmente, uma caixa de sapato. E por ser uma caixa de sapato, não cabe tanta coisa assim. Então, ele é um baú limitado. Então, você tem, assim, muita coisa pra pôr ali. Tem armas que ocupam uma fileira inteira do seu inventário. E que ocupa bastante espaço também dentro da caixa de sapato. Então, chegou uma hora que a minha caixa de sapato estava lotada. E eu tive que descartar coisas, porque realmente tinha muita coisa. Tudo bem, eu explorei muito. Eu evitei combates em muitos momentos também, porque... Ah, porque eu fiquei com vontade. Porque era sobre, entendeu? Eu queria explorar, daqui a pouco vi um inimigo e ele já me irritava. Então, eu queria explorar, enfim. Apesar que não tem tantos inimigos, mas a gente vai entrar nesse assunto ainda, né? Então, sobrou muito recurso. Muito recurso mesmo, principalmente com a saga Anderson, né? Que é uma das protagonistas dessa história. E já que eu falei sobre o combate, eu achei o combate do Alan Wake 2, Principalmente jogando com a saga Anderson. Então, assim, a parte da saga Anderson, ela é muito mais investigativa. E com o Alan, é muito mais fora da casinha, né? Então, digamos assim, que um tá no mundo real, aí o outro tá no mundo obscuro, né? Que é o Dark Place, né? Que eles falam que é o lugar obscuro. Então, é claro que as coisas vão ser um pouco diferentes do gameplay de cada um, tá? Então, com a saga Anderson, eu senti um combate mais fluido. E tinha mais inimigos, mas também você consegue evitar bastante o combate, né? Com o Alan, você tem alguns inimigos que eles são como se fossem sombras. Então, alguns, basta você mirar a sua lanterna neles que eles somem. Ou então, eles pelo menos fogem, né? Eles desaparecem, depois eles aparecem de novo, eventualmente. Mas já dá pra você esquipar bastante. Então, com o Alan, você também consegue passar pelos inimigos sem eles te verem, né? Então, eles são as sombras, né? Já com a saga Anderson, aí sim, eu acho que é um combate mais parecido ali com Resident Evil. Ela tem mais opções também de armas, bem mais opções de armas. Mas mesmo assim, não tem um monte de inimigos, né? Inclusive, tem uma coisa que eu gostei muito no Hallowake 2, que é aquela crescente de tensão, de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. E aí, você tá indo, e a música aumentando, e a música aumentando, e a música aumentando, e o negócio não acontece. Aí, daqui a pouco, baixa a música. Aí, daqui a pouco, quando do nada você não tá esperando, pá, vem um jumpscare, ou então vem um inimigo. E eu achei isso bem interessante, assim. E eu acho que, principalmente pra quem já tá muito calejado com o jogo de terror, dá pra garantir uns bons sustinhos, tá? Inclusive, o jumpscare, eles usam muito. Já vou te avisando que se você não gosta de jumpscare, cara, já vai se preparando, mas assim, mesmo assim, porque, assim, o jumpscare, ele vem num volume muito alto. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena você jogar esse jogo com o som alto. A gente já vai entrar mais no assunto de som, de trilha sonora, né? Que é, meu Deus do céu, é maravilhosa. Mas, é interessante. Eles fizeram um conceito de jumpscare bem interessante, e que cabe dentro do jogo. Não é mais do mesmo. É um jumpscare, mas é um jumpscare diferente. Falando um pouquinho sobre a exploração. O jogo, ele dá uma sensação de que você tá em um mundo mais aberto. Mas, é só a sensação mesmo. Como a saga Anderson, você tem bastante coisa, até, pra você explorar. A área da saga é bem maior do que a do Alan. Então, você tem bastante exploração. Mas, assim, os caminhos também, eles vão se abrindo conforme você vai pegando itens ao longo do tempo. Então, uma hora você pega uma chave de fenda, e aí tinha portas que você não conseguia abrir, que agora você consegue com a chave de fenda. Aí, depois você pega um alicate, então, portas que você não conseguia abrir antes, você agora consegue com o alicate. Então, nesse sentido, o jogo tem bastante backtracking. Principalmente, se você quer, também, pegar coletáveis. Até porque, até os coletáveis fazem parte da narrativa. Então, é interessante você ir atrás dos coletáveis. E é isso que eu falo pra alguém que é Maria Lorinha, como eu, ver que até os coletáveis fazem parte da trama e da narrativa, e estão envolvidos ali na história, e tem um porquê deles estarem ali, eu já acho incrível, sabe? Mas, sobre a exploração, muita coisa também que eu percebi é, por exemplo, você não pode sair pegando as coisas na ordem que você quiser. Então, por exemplo, se você vai num lugar que você sabe que depois, vamos supor, você tá jogando pela segunda vez, você vai pegar um item, você quer se adiantar e pegar um item naquele lugar, só que primeiro você tem que ativar um outro evento, pra que faça sentido você pegar aquele item, na hora que você chegar lá, não tá lá. Isso eu passei algumas vezes, até em momentos em que eu falei, tá, mas eu quero poder pegar, você tinha que pegar, sei lá, quatro itens. e meio que você tem uma ordem pra você pegar eles também, sabe? Então, eu cheguei num momento lá, cheguei numa parte, e eu não conseguia pegar o item. Eu sabia que era ali, porque tava marcado que era ali, sabe? Tipo, no puzzle, né? Tava explicado, especificado que o lugar era ali. E eu não conseguia pegar. Então, eu entendi que primeiro eu tinha que pegar outras coisas, pra depois eu poder pegar aquele item específico. Então, ele meio que tem também uma ordem, pra você poder fazer umas coisas. Então, o jogo, apesar dele não parecer linear, ele é linear, tá? E sobre essa questão ainda da linearidade, a gente tem uma mistura das campanhas, tanto da saga Anderson, quanto do Alan Wake. Eles estão em lugares diferentes, e você pode intercalar a história de cada um, no momento em que você quiser. Então, você tem os capítulos da saga, e você tem os capítulos do Alan. E você pode intercalar esses capítulos, por exemplo, eu quero jogar um da saga, um do Alan, um da saga, um do Alan, um da saga. Você pode. Você também pode, se você quiser, fazer todos os capítulos do Alan, pra depois fazer da saga, e depois ir pros momentos finais também. Você também pode fazer isso, se você quiser. Eu achei que, na verdade, você intercalando, sei lá, cada dois da saga, alguma coisa assim, apesar que os capítulos da saga, eles são bem grandes por causa dessa questão de uma maior exploração, né? Então, eu achei bem legal isso. Mas, se você quiser fazer isso, eu acho que é legal. Sei lá, um da saga, um do Alan, ou dois da saga e um do Alan. Eu achei os capítulos da saga mais legais. Eles são mais dinâmicos, né? Apesar de todo um clima de investigação, eu achei eles mais dinâmicos. Os do Alan são totalmente fora da casinha, tá? Então, lembre-se que ele é um escritor. E como um escritor, ele está compondo a sua obra. Então, é uma coisa muito mais narrativa, muito mais contemplativa do que a da saga, que está ali também fazendo a sua investigação, e como eu disse, tem um pouco mais de combate pontual na campanha da saga. Mas não, o jogo, ele não é um mundo aberto. Você tem uma sensação de mundo aberto, mas não chega a ser. Ainda assim, eu acho que a área de exploração, ela é bem satisfatória, principalmente com a saga, porque com o Alan, você não consegue ir para alguns pontos, né, do mapa, porque o próprio... a própria narrativa não te deixa ir, digamos assim, justamente por ele ser um escritor. A história não deixa ele ir para alguns pontos, e isso ele mesmo diz, tá? Então, não é achismo da minha parte. Quero falar um pouquinho agora sobre a narrativa, né? Eu, como uma boa Maria Lorinha que sou, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a parte de história, de Lore, de Alan Wake 2. Bom, ele segue do mesmo ponto onde você terminou o 1. Então, assim, putz, eu consigo jogar o Alan Wake 2 se eu não joguei o 1? Consegue. Eu acho que você consegue. Mas, você vai ter que se dedicar um pouco a prestar bem atenção em diálogos, em coisas que o personagem está falando com ele mesmo, em manuscritos, em coisas que estão no próprio cenário, escritas, porque assim você vai ter muito mais insight a respeito do primeiro. e assim, existe, né? Claro, é toda uma contextualização, mas ela está bem inserida, sabe? Dentro da narrativa, assim, em pontos como manuscritos e arquivos. Então, assim, você vai conseguir, mas eu acho que você vai perder muito. Eu acho que o Alan Wake 2, ele é realmente, ele é literalmente uma sequência. Ele não é aquele tipo de jogo em que você consegue, por exemplo, ah, eu joguei o Resident Evil 2 antes do 1, sabe? E deu pra entender a história de boa. Não, assim, então, assim, o Resident Evil 2, você consegue jogar ele sem jogar o 1, por exemplo. Mesmo assim, claro, você não vai ter ali 100% do entendimento das coisas, né? Mas, eu acho que se você jogar o 2 sem ter jogado o 1, eu acho que você vai perder muita coisa. E aí, você vai ter que correr atrás dentro do próprio jogo pra entender muita coisa que é dita nas entrelinhas, em arquivos e tudo mais. E aqui a gente tá falando de um jogo com um ritmo muito mais contemplativo. Ele é um jogo com um ritmo muito mais lento. Então, não adianta você esperar que ele seja um jogo de ação como, por exemplo, um Resident Evil 4 é. Ou até mesmo um Resident Evil 2 é. Isso não vai acontecer. Ele é um jogo muito contemplativo. Você tem muita coisa pra ler. Você tem muito puzzle pra interpretar. Aliás, ele tem puzzles muito bons. Eu gostei bastante disso. A própria narrativa, principalmente na parte do Alan, ela meio que é você resolver puzzles pra você poder ir prosseguindo. Porque ele é um escritor e, às vezes, ele tem que criar a cena ideal pra que a história possa andar e pra que ele possa, em algum momento, chegar no fim da sua jornada ali e poder sair daquele lugar obscuro que ele tanto quer sair. Certo? Então, você vai ter um jogo muito mais lento. Eu vi muita gente perguntando é verdade que o Alan Wake 2 é um walking simulator, como estão falando? Olha, gente, sério, assim, é inacreditável como as pessoas são 8 ou 80. Universo rico pra caramba não tem nada de walking simulator. Ele só é um jogo mais lento. e não adianta você esperar um Resident Evil no Alan Wake 2 e nem um Alan Wake 2 no Resident Evil, sabe? Então, ele é um jogo pra você prestar atenção, pra você ler bastante coisa, pra você interpretar arquivos, pra você interpretar os puzzles. Ele tem uns enigmas bem interessantes que são as cantigas de roda e essas cantigas de roda são um negócio de interpretação. Então, você tem que interpretar o poeminha, a cantiga, e você colocar os bonequinhos no lugar que faz sentido. E aí, você ganha alguns pingentes que, inclusive, dão algumas vantagens pra saga. Só tem na parte da saga Anderson. E aí, você pode usar esses pingentes. Então, por exemplo, um pingente, ele aumenta a sua vida. Aí, tem um pingente, por exemplo, que ele põe uma carga a mais na sua lanterna. Então, você pode usar três pingentes e você pode intercalar entre eles. E eu achei isso bem legal também. Mas, ele é um jogo extremamente contemplativo. Gente, até as conversas dos NPCs, elas são interessantes, elas são importantes de certa forma. Tem transmissões do radialista, tem um radialista ali que ele tá lá no asilo e ele fala uns negócios assim, você tá assim, daqui a pouco você tá escutando o rádio, aí você escuta um nome, aí você fala, peraí, peraí, como assim, esse nome não? Tá falando que essa pessoa tá viva? Não, aí você vai olhar lá no quadro, né, das investigações da saga, não, essa pessoa tá morta, como assim? Sabe, então aí você vê, não, ele tá falando dessa pessoa, mas essa pessoa tá morta. Então, tem várias coisas, assim, que estão inseridas dentro da narrativa que até as placas, placas nas ruas, especialmente quando você tá num lugar obscuro, as placas nas ruas fazem total sentido com a narrativa e complementam essa narrativa e você tem que ler pra você poder entender um pouco do que tá acontecendo ali com você. Aliás, sem dar spoilers aqui, tá, eu tô tentando ao máximo não dar muitos spoilers, né, aqui nessa análise, mas Sam Lake me fez assistir um curta em finlandês em um dado momento de Alan Wake 2. Sim, o meu controle ficou paradinho no sofá enquanto eu assistia um curta em finlandês em um momento em que você tá num cinema. E ele, inclusive, está nesse curta e ele é um ótimo ator. Parabéns, Sam Lake, por isso. E é ele mesmo, tá, é ele mesmo, ele falando, inclusive, só que, né, eles falando tudo lá em finlandês. Mas, eu assisti um curta em finlandês em Alan Wake 2 e eu gostei. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a trilha sonora, que é outro espetáculo à parte nesse jogo. Gente, que trilha maravilhosa, que trilha incrível, que negócio. Já é esperado, né? Já era o esperado, dados os outros jogos, né, da Remedy, o próprio Alan Wake 1. Cara, Control, Control é um dos jogos na minha vida, tá? A gente já vai falar do Control, mas, enfim, que ele é dentro do mesmo universo, né, do Alan Wake. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no momento Control, tá? Mas, gente, assim, a trilha de Alan Wake 2, ela é incrível. Eu recomendo, eu recomendo do fundo do meu coração que você não vá atrás de momentos, é, de trilha sonora especial, momentos especiais envolvendo trilha sonora do Alan Wake 2. Não faça isso com você mesmo, porque senão você vai estragar uma parte muito importante do Alan Wake 2, tá? E, pra variar, né, o Sam Lake fez a parceria com o Poets of the Fall, que é uma banda finlandesa, e eles, mais uma vez, nesse universo do Alan Wake 2 e de Control, esse universo da Remedy, eles são os Old Gods of Asgard, que é uma banda, né, de metal, e que, inclusive, são personagens muito importantes desde o Alan Wake 1, e que agora, no 2, eles ganharam uma importância ainda maior. Então, essa banda, Old Gods of Asgard, ela é canônica, né, dentro desse universo compartilhado aí da Remedy, né, e, cara, as músicas do Poets of the Fall ou Old Gods of Asgard, é, nossa, no Control, tem um momento com uma das músicas deles que é assim, cara, um dos meus momentos favoritos da indústria dos games, e eu já imaginava que Alan Wake 2 fosse ter momentos assim também, então, como eu disse, não vai atrás, de tipo, ai, melhores momentos de Alan Wake, não faça isso com você mesmo, sabe, joga e aproveite a cena, as cenas do jeito que elas devem ser, inclusive o curta finlandês, que eu falei aí pra vocês, deixa pra ver no jogo, porque é realmente um negócio surpreendente, sabe, é um negócio legal de você ver no jogo, e, como eu disse, né, a trilha sonora, ela é uma, ela é uma, a trilha instrumental, ela tem esse clima de tensão crescente, e a própria trilha também faz parte da história, tanto é que a gente tem não só os Old Gods of Asgard, como uma das bandas desse universo, mas a gente também tem o Ati, que é o zelador, que inclusive você vai lembrar dele do Control, tá, que ele também tem uma banda, que é o Ati e os zeladores, né, Ati and the Janitors, e ele, além de cantor, ele também é um elemento muito importante desses entremundos, digamos assim, né, então ele apareceu a primeira vez no Control, e ele tem um papel ali fundamental no Control e tudo, mas no Alan Wake 2 o papel dele foi até, digamos assim, expandido, tá, e aí a gente já vai entrar nessa questão de, puta, tem que jogar o Control, então pra poder jogar o Alan Wake 2, a gente já vai entrar nesse assunto, mas basicamente eu acho que é, eu gosto dessa construção de um universo compartilhado, e foi muito legal ver que o Ati, ele apareceu no Control e agora ele ganhou o devido, devido valor, sabe, devido, a devida importância dentro desse universo, porque, cara, faz todo sentido ele aparecer no Alan Wake 2, dado o contexto do Control. E já que eu tô falando do Control, eu vou entrar logo nesse assunto de tipo, putz, eu preciso, eu sou obrigada a jogar o Control para eu poder entender o Alan Wake 2, você não é obrigado a nada, gente, lembrando, ninguém é obrigado a nada, como eu disse, você é obrigado a jogar o Alan Wake 1 para jogar o 2? Não, mas você vai perder muita coisa, concorda? Com o Control é mais ou menos isso também, porque assim, o que que é o Control? O que que é, eu vou só situar vocês aqui para quem nunca jogou, existe na história do Control um departamento chamado DFC ou FBC ou FBC, não confundir com a FBC do Resident Evil Revelations, tá bom? Que é o Departamento Federal de Controle. Esse, esse lugar, ele investiga eventos paranaturais por todo o mundo, né? Então, a participação no Alan Wake 2 é muito forte. Então assim, ah, eu preciso jogar o Control? Não. Mas é legal você ter, de repente, a bagagem do Control? É interessante você ter essa bagagem do Control para você entender algumas coisas, alguns termos que eles usam, porque esse departamento, ele está muito presente e eles usam alguns termos que quando você jogou, você joga o Control, aí depois você vai jogar o Alan Wake 2 e você fala, então por exemplo, a gente tem objeto de poder, evento de mundo alterado, sabe? Então esses, esses termos, eles aparecem o tempo todo no Alan Wake 2. Claro, você tem uma contextualização, você tem uma contextualização, mas é claro que não vai ser tão grande como, né? Se você tivesse jogado o Control antes, né? Então se você jogar o Control, digamos assim, que você vai ter um recheio muito melhor dessa narrativa e desse lore, né? Então você vai ter uma narrativa muito mais densa, mais ainda do que ela é, entendeu? E também é importante a gente lembrar que Control tem uma DLC do Alan Wake, que é a de evento de mundo alterado. Então assim, é legal você ter jogado o Control e também essa DLC do Alan Wake. E cara, de certa forma, essa DLC do Alan Wake, ela faz uma ponte bem interessante para o Alan Wake 2, né? do Control para o Alan Wake 2. Então assim, não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente. Então por exemplo, putz, eu não posso jogar o Alan Wake 2 agora, mas eu tenho o Control porque eu resgatei na Plus, porque eu tenho aquele guardado e eu não joguei ainda, ele está encostado aqui, eu não tive a chance de jogar. Ah, eu tentei jogar uma vez e não deu muito certo, não curti muito, vou dar uma segunda chance. Faça isso, tá? Se você não pode jogar o Alan Wake 2 agora, dê essa chance para o Control porque muita coisa do Control vai aparecer no Alan Wake 2 e aí vai ser interessante você ter esse insight. Mesma coisa com o primeiro Alan Wake também. Então se você não jogou ainda, é bom você ter esse background do Alan Wake 1 porque assim, apesar da história do 2 ela ser, eu achei, né? Mais fácil de entender do que a do 1, ainda assim, ela tem várias coisas confusas e se você não tem a bagagem do 1, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, sabe? Então assim, que nem eu disse pra vocês, ele é literalmente uma sequência do Alan Wake 1, né? Ele não é um jogo isolado, ah, você tem o 1, aí depois ele tem o 2 que é um outro universo completamente diferente, outros personagens, não. Ele realmente é uma sequência, ele parte do ponto onde acabou o 1. e também a DLC do Control, né? Do Alan Wake também tem essa ponte bem significativa. Então pra você poder ter insights maiores, mais contexto, deixar a sua experiência narrativa mais densa, é interessante você jogar os dois. Mas não é obrigatório, se você não tiver como, não quiser, você não precisa, tá? O Alan Wake 2, ele se sustenta bem sozinho, mas você vai ter que correr um pouco atrás de, né? Ler bastante, prestar mais atenção, você leu, puta, não entendi, deixa eu ler de novo, sabe? Ficou meio confuso essa parte, é um jogo que você tem que correr atrás. Eu, como Maria Lorinha, adoro, pra mim, zero defeitos. E agora, gente, só falando um pouquinho sobre a parte gráfica, né? Bom, eu joguei no Playstation 5, eu acho que Alan Wake 2, ele é um jogo de nova geração, eu acho que ele realmente é, inclusive, ele só tem pra nova geração, né? Pra atual geração, né? Porque já não é nova mais, é atual geração, né? Então, eu acho que finalmente a gente chegou na atual geração, né? Porque, apesar dela ser nova, ela já não é mais tão nova, né? Então, digamos que atual, acho que é um termo melhor. E o jogo, ele intercala tanto a parte gráfica, né? Os gráficos em game ali, com também várias cutscenes e momentos em live action. E vários desses live actions contam com atuações do Sam Lake e dos demais personagens, porque em vários momentos ali, a gente tem uma coisa muito metalinguística, né? Então, o tempo todo, você tá vendo simulações de adaptações dos livros do Alan Wake. Então, por isso que você tem um ator que tá interpretando o personagem do filme inspirado no livro do Alan. Aí, em certo momento, você tem uma entrevista num talk show com o Alan. E aí, tipo, é uma coisa meio Jô Soares, sabe? Então, tipo, tem a banda, tipo, The Noite, do Danilo Gentili. Então, você tem o apresentador, aí você tem a banda ali e é tudo em live action. E, cara, vocês sabem que eu amo live action, né, gente? No meio do jogo, assim, né? Resident Evil 1, 1996, né? Ah, é canastrão, é filme beta, mas eu amo. Então, assim, me pegou ali, sabe? Me pegou bastante. Eu adorei essa mescla de gráfico com cenas em live action também. Inclusive, dentro do próprio jogo, em alguns momentos bem pontuais, você tem gráfico e live action coexistindo. E eu achei isso genial. Eles fizeram de um jeito genial. Inclusive, tem uma parte em que acontece isso e eu morri várias vezes porque eu queria ficar vendo um live action. Entendeu? Eu não sabia se eu olhava pro peixe ou pro gato. Era difícil, sabe? Então, mas, assim, cara, é uma experiência, é uma experiência, sabe? É uma experiência que esse jogo proporciona nessa questão. Eu peguei alguns bugs, tá? Eu passei por alguns bugs ali. Teve alguns personagens que, por exemplo, ficaram paralisados. Sabe naquela pose, assim, de... Bati até no meu negócio. Sabe aquela pose de personagem 3D que fica, assim, com os braços abertos, assim? Peguei isso, aconteceu comigo em um determinado momento e também tem alguns personagens que eles estão mascarados. Em alguns momentos, ficam as máscaras flutuando. Tipo, como se o personagem estivesse ali, mas o corpo não tá ali, tá só a máscara, inclusive a máscara vira. Porque, tipo, a cabeça dele está virando pra olhar pra você. E aí nada acontece, eles não vão te atacar porque eles não estão ali. Só tá a máscara, porque eles deveriam estar ali pra te atacar, mas eles não estão. E eu tentei, não foi, tipo, ai, putz, aí peguei e... É... Continuei o jogo assim. Não, tipo, eu salvava, saía do jogo, voltava, desligava o jogame, ligava o jogame de novo e tava a mesma coisa, tá? Fui procurar atualização e nada, e continuou do mesmo jeito. Mas, assim, não foi nada que atrapalhasse a experiência, tá? E, assim, já que a gente tá falando de Alan Wake e de um lugar obscuro e cheio de bizarrices, cara, até que os bugs deram um corpo pra essa bizarrice, sabe? Então, não foi tão ruim assim, não foi nada que atrapalhasse a experiência, enfim, eu vi que a galera teve alguns bugs pra prosseguir com o jogo. Felizmente, eu não passei por isso e eu acho que eles estão lançando vários patches, né, de atualizações. Eu não passei por isso, mas peguei bugs, sim. Mas não foi nada que atrapalhasse a minha experiência. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o final, mas eu não vou falar dando spoilers, né? Só vou dizer assim, ele deixa um gancho. Ele deixa um gancho ali pra algo futuro. Aí seria um Alan Wake 3? Seria uma sequência? Seria esse gancho pro Control 2, que já tá em pré-desenvolvimento? Não sabemos no momento, né? Mas já foram anunciadas duas DLCs, pelo menos, pra esse universo do Alan Wake 2. Elas vão sair em 2024 e uma vai recriar os episódios, né, do Night Springs, né, que é aquela série de televisão que aparece muito no Alan Wake 1, que é como se fosse o Twilight Zone, né, desse universo. Então, eles vão, parece que colocar os personagens pra recriar episódios de Night Springs, né, inclusive a saga, ela cita o Night Springs no momento, porque ela fala que é a série favorita da filha dela, por exemplo. Então, tá inserido nesse universo, né? E também vai ter uma outra chamada A Casa do Lago, que, pelo jeito, vai se passar num prédio que tem da FBC em Cauldron Lake, que você não acessa durante o jogo. você vê que ele tá ali, mas você não consegue entrar, e eu fiquei esperando o tempo todo que eu queria entrar naquele lugar, mas não pode. E ele é mencionado, chega um momento em que falam sobre ele, mas você não chega a entrar nele. Então, eu acho que na DLC você vai poder explorar esse lugar finalmente. E, cara, assim, Sam Lake, pode mandar mais DLC? Não precisa ser só duas, não. Quero mais, na verdade, sabe? Quero mais. Podia já botar uns negócios do control também aí, né? Inclusive, cara, eu amo control, né? E, assim, tem alguns momentos ali tipo assim, uns easter eggs, sabe? Tipo um plim na sua cara de deixar o coração quentinho. Ai, nossa, Sam Lake, eu te amo. Afinal de contas, vale a pena jogar Alawake 2? Vale. Vale. É uma baita experiência. É uma baita experiência. Mas, assim, gente, joga contemplando. Não corre, não ruxa o jogo. Não faça isso com você mesmo. Joga, aproveita cada segundo que você tá nesse universo, tá? Eu preferi não jogar em live justamente por isso, porque eu joguei o Alawake 1 em live e eu perdi muita coisa. Tanto que eu quero rejogar ele em off, né? E o Alawake 2, ele realmente não é um jogo pra live. Ele é um jogo com um ritmo mais lento. Ele é um jogo muito contemplativo. Você tem muita coisa pra observar. Não adianta você ver. Você tem que observar. Você tem coisas pra interpretar. Vale. Vale cada segundo. Valeu cada centavo que eu paguei no jogo. Eu amei Alawake 2. E, assim, só vem DLCs. Só vem porque eu tô muito ansiosa pra poder revisitar esse universo com coisas novas. agora que eu fiz tudo que tinha pra fazer nele. E agora eu quero fazer nas DLCs. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa análise. O que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, saindo um pouco desse escopo de Resident Evil também. Apesar que, assim, foi muito vendido, né? Vendido entre aspas, né? Mas foi muito interpretado que a Alawake como um survival horror, como uma experiência de survival horror é muito parecida com Resident Evil. Logo, vou jogar porque parece Resident Evil. Então, eu tô trazendo até como um conteúdo relacionado. Mas, como eu falei lá no começo, Alawake e Resident Evil não tem muita coisa a ver, não. A gente. Mas, são duas franquias muito boas, muito incríveis. E, de verdade, eu espero que um dia Resident Evil se inspire na parte narrativa do Alawake que é um negócio primoroso, sabe? Nosso Sam Lake é um baita de um escritor. É um baita de um ator também. Ele é um baita tudo, sabe? Sam Lake é o novo Kojima? Olha, eu acho que sim, hein? Mas, enfim, comenta bastante aí o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já jogaram Alawake 2, o que vocês acharam? Se vocês ainda não jogaram, mas gostaram dessa minha análise aqui, o que vocês acharam? E, se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês, clicando no botãozinho Seja Membro. Se o botãozinho não aparece pra você, tem link na descrição também. Lembrando que são vocês que fazem o database e continuar acontecendo. Sem vocês, nada disso aqui é possível. Vocês são os meus patrocinadores. Então, muito obrigada desde já por todos que já me apoiam e, se você considerar me apoiar, eu já agradeço só de você considerar e, se você apoiar, então, maravilhoso. Incrível. Posso te chamar de Alan Wake 2, porque você é incrível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau.